E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite. Quero agradecer a todo mundo que me apoia na loja, se você não me apoia e puder dar essa força a mim, é só você vir aqui na loja de item, me apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante. Verifique se você está apoiando algum criador de conteúdo, moçada, esse apoio de vocês ajuda muito. E vim trazer mais um desafio, vai liberar hoje tarefas épicas, ainda não liberou, deixa eu ver aqui quantos minutos faltam. Pelo que eu estou vendo aqui, vai liberar às 11 horas da manhã, moçada, mas eu posso estar enganado, tenta entrar às 10, é para ver se liberou. O desafio que eu vou ajudar vocês a fazer agora é atravesse anéis de fogo com um veículo. Então eu vou mostrar para vocês alguns locais que vai ter anéis de fogo no mapa. Assim que sair o desafio, é só você catar um veículo e atravessar para você concluir o desafio. Eu vou ajudar vocês a fazer um desafio, tem ali, perto ali, pode ver que tem um negócio de fogo onde eu marquei lá, anéis de fogo. Então o desafio de hoje é você atravessar um anel de fogo, anéis de fogo com um veículo, beleza? Então eu vou estar marcando para você atravessar um veículo só, só que eu vou trazer três locais aí que você pode fazer esse desafio. Vai que é três locais que você vai ter que fazer. Então você viu que ali tinha um anel de fogo ali, bem naquela parte ali. Então ali tem um e aqui embaixo tem outro e ali em cima tem outro anel de fogo que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então eu vou cair aqui, vou ver se eu pego um veículo aí, você vai ter que atravessar anéis de fogo para concluir esse desafio. É mais uma tarefa épica da semana 2 aí, dessa temporada 5. Então eu vou catar esse daqui que eu gosto, esse daqui é mais rápido. Vamos ver se ele está com o combustível cheio aí para nós pegar ele. Vou mostrar para vocês onde que tem aqui. Está meio louco. Será que eu acho um galão de gasolina? Espera aí, moçada. Deixa eu botar uns galão de gasolina aqui no... Ah, vou abastecer aqui mesmo, né? Opa. Deixa eu abastecer ele aqui primeiro. Vou mostrar para vocês onde tem três locais aí que você pode fazer esse desafio. Está marcando para você atravessar em um anel de fogo só, mas deve ter mais locais no mapa que você pode fazer, mas eu vou mostrar três nesse vídeo para vocês. Deu 100%. Então vamos... Espera aí que eu sou ruim para dirigir. Opa. Vamos para trás, moço. Beleza? Então o primeiro local aí que você pode encontrar esses anéis de fogo aqui, ó. Vai ser nessa região aqui perto do parque agradável. Bem onde eu estou vindo aqui. Opa. Não, não vai não, moço. Então nessa região vai subindo aqui essa estrada de terra. Bem ali, ó. Ali vai ter um anel de fogo que você já pode passar aí. Se for só um aqui, você já conclui. Já passou aqui no peiro. Aqui embaixo, ó. Não está especificando. Tem outros locais para você passar aqui. Talvez tenha anel de fogo aqui também. Então você verifica aqui embaixo aqui, ó. Onde que eu estou passando. E ali, ó. Se for três anéis de fogo, dá para você fazer em sequência você passar nesse daí. Mas aquele primeiro ali é a certeza. Então eu vou mostrar mais outro que é a certeza. Então eu vou trazer para você no vídeo. Três anéis de fogo que é certeza que vai estar aí para você fazer esse desafio aí. Pera aí que eu estou saindo daqui. Está meio devagar que nós estamos no milagrama aqui. Desceu do ponto. Tem que ir ali. Deixa eu mostrar para vocês onde eu estou. Perto da ponte naquela região ali. Vou descer aqui embaixo. Pegar a estrada. Fica mais fácil de eu chegar lá. E eu vou mostrar para vocês onde está o segundo ponto aí que tem anel de fogo. Esses daí é certeza, tá? Mas talvez pode ter naqueles dois lá. Você concluir fazendo lá. Então chegou aqui na ponte aqui. Você vai descer desse lado aqui. E você vai encontrar ele nessa região. Onde descendo aqui para o rio, ó. Então vai ter o tanel de fogo nessa região. E você pode passar para concluir o desafio. Eu vou mostrar mais um aí. Que está ali em cima ali. Para você fazer o desafio. Vamos descer no perdo do carro aqui. Já deu uma florada na gasolina aí. Opa! Está subindo. Então vamos subir ali para mostrar o terceiro local. Pode ser que tenha em outros locais aí no mapa também, tá? Não é só nesses locais que eu trouxe não. Então todo local que você vê um anel de fogo, você... Está frutuando. Isso, o caminhonete está doido aqui, né? Então você vem aqui. Opa! Opa! Vamos entrar aqui. Vou mostrar para vocês onde tem outro anel de fogo. Ele vai estar nessa região onde está esse carro aqui. Se não estiver aqui, está nesse lado aqui. Eu acho que é nesse daqui, ó. Está aqui. Você vai passar e vai concluir aí. Se for três anéis de fogo, você já vai dar conta de fazer o desafio. Beleza? Então, perto do parque agradável tem um. Ixi, o carro treme, treme e voltou, ó. Ei, moçada. Então, perto do parque agradável tem um. Ali embaixo, perto da ponte azul, tem outro. E esse daqui também tem um. Então esses três aqui é confirmado que tem. Pode ver que se você cair no mapa, talvez buga você ver o anel de fogo aqui. Talvez no outro lá, nos dois da frente, depois do primeiro. Pode ser que você também acha e conclua esse desafio. Tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, se inscreva no canal. Deixa like no vídeo para ser convidado pela pessoa. E um forte abraço e fica com Deus.